Música Pessoal, Fashion Days está aqui de volta para a Timodas que toda semana está recebendo novidades Que a gente mostra aqui ou mostra lá no blog, gente, ó, sai rapidinho, então vem correndo Porque aqui as peças são exclusivas, não tem vários modelos Igual essa camisa aqui, gente, ela é única, ela é exclusiva, vai ter em outra cor ou talvez em outro tamanho Tudo pra você se sentir única E hoje vou falar só de moda feminina, que chegou muita novidade e vamos falar de camisas Como ela está entrando na moda, em diferentes tecidos, formatos, com aplicação de renda, de bordados, no pliçado Tudo pra deixar ainda você mais elegante Uma camisa azul, lindo, azul cobalto, no cetim, que ela dá um toque tanto pro dia, se você tem um trabalho mais formal Quanto pra noite, imagine jogar uma sainha curtinha, com uma estampa étnica nessa tonalidade com azul em outros tons E um sapatão, tá linda pra noite, com shortinhos, tá linda pra noite Jogando com uma calça skinny básica, um jeans básico, uma sapatilha, um salto baixo, gente, fica tudo pro dia Essa calça, aliás, veste muito bem e vai fazer combinações com diversas camisas que eu vou mostrar hoje pra vocês Então essa primeira é uma sugestão que tá linda, a cor dela tá muito bonita E essa dobrinha lateral tá muito bacana, com esses botões com toque de dourado Pra dar uma carinha mais verão pra esse look Pessoal, vou lá provar mais camisas que tem uma mais linda do que a outra, vocês vão conferir Agora, gente, bem verão esse look, essa camisa amarela aqui tá linda Ainda mais se você tiver com a pele bronzeada, essa camisa tá muito interessante Além dela vir nesse tecido meio transparente, que é bem leve, bem fresco Ele vem todo plissadinho, gente, tá muito legal O detalhe do botão no dourado tá com tudo Atrás ela é mullet mesmo, ela é mais compridinha, então ela tampa o bumbum Se você for usar com uma calça mais justa, não tem problema E tem esse detalhezinho da renda que tá lindo, gente Muito bacana, uma camisa super fresca, super linda pra esse verão Que você pode estar usando tanto com uma calça, com shortinhos, vai arrasar E aqui ele tem esse detalhe, que é como se fosse um lencinho Você pode usar ele solto ou Ou usar com um nozinho, assim, como se fosse um lenço Pro ambiente mais fechado, mais formal Se você não quer expor assim tanto decote, dá no destaque Mas pra renda lateral, gente, tá lindo Uma camisa nadador, muito legal Se você tem bastante seio, já não é uma camisa muito indicada Porque ela dá volume Mas se você tem pouco seio, um ombro assim mais largo Ela dá uma modelagem perfeita pro seu corpo Adorei Saímos de uma candy cola, que era o amarelinho Estamos em outra questão de verdinho, bem candy Que tá lindo e tá super na moda, gente E tá elegantérrima essa camisa Também trabalhando no plissado Com aplicações de renda, que tá lindo A gente também dobrou a manguinha pra ficar uma coisa mais verão Gente, mesmo que seja uma camisa fechada É sério, esse tecido é muito leve Não é quente, é uma delícia E pra dar uma cara mais verão Jogamos uns shortinhos, claro Que ficou muito bacana Dava pra jogar um jeans, um short jeans Uma coisa mais social Aquela calça branca que eu mostrei no começo Tudo dá com uma camisa linda dessa Gente, adorei ela também É um pouquinho mullet, um pouquinho mais comprida atrás Bem pouquinha coisa, gente Só pra deixar o toque mais elegante da mulher Ela tem realmente, ela não acaba assim bem na linha da calça Se ela é mais alongada É um camisão Porque é bacana, deixa a mulher mais magra Com uma silhueta mais alongada É linda Só tem vantagens se você tem uma camisa linda dessa Que dá pra você usar em várias ocasiões Eu adorei Mais um camisão lindo Sem fechamento de botões Pra colocar por cima mesmo No modelo mullet Naquele tecido delicioso Super fresquinho pro verão Olha que linda Goiaba Goiaba No coral Que são tons bem do verão Base que é na frente e atrás Olha o detalhe que luxo Mais comprida E com essa aplicação no couro Que dá toda a diferença pro look Um arraso, gente E eu optei por colocar um jeans skinny Porque já que a blusa é mais larga Pra ficar proporcional Num tom médio Ela tem até assim Umas fibrinhas Bem lindo Esse jeans tá bem elegante Pra jogar com uma sapatilha Com um salto pra trabalhar E ele é um jeans que depois você pode colocar com várias camisas Ele tem um detalhe lindo aqui Olha que lindo Aqui na frente Claro que a gente tá com uma camisa larguinha Uma outra proposta Mas é um jeans que dá pra usar Com vários E atrás também Vou mostrar pra vocês Mais detalhes Muito linda essa calça Também tá um arraso Tudo aqui da Paraty Gente Venha correndo Conferir Senão você vai ficar sem Vou colocar mais looks Que vão ficar lindos E que você vai adorar Pessoal Tô quase fechando minha participação Aqui Aqui tem muita coisa bonita Adorei esse look A gente trabalhou com elementos básicos E trabalhando nos acessórios aqui da Paraty Ficou um luxo A gente tem uns shortinhos Uma bermudinha da onça preta Básica no jeans Que dá pra várias ocasiões Só tem um detalhezinho aqui de paetê E jogamos uma camisa muito linda Que é um off-white Com um nude Uma cor queimada Que fica muito bonita Com uma pele bronzeada E ela já é mais acinturada Ela começa abrindo A própria costura dela Fecha na cintura E ela abre no quadril Deixando você bem acinturada Bem bonita Pra marcar mais essa cintura Jogamos esse cinto no couro Que tá elegantérrimo Num couro queimado Com essas franjas Tá muito lindo E pra fechar algo Mais noite mesmo Jogamos esse maxi colar Que a tonalidade se mistura O dourado com o marrom Com o luxo Eu adorei gente Com certeza vocês curtiram também Agora eu vou lá Provar mais um look inédito Pra vocês E pra fechar minha participação Que foi cheia de camisas Camisões Vamos fechar com preto Uma coisa bem noite Bem balada Que com certeza você vai adorar Claro que não estou com o sapato Apropriado Você vai jogar um saltão E vai arrasar Primeiro essa bermudinha Que tem uma lavagem Que lembra o couro Que já usou bastante no inverno Pode continuar usando no verão Pra noite Não tem problema nenhum Porque ela não é couro Então ela não é quente Não é pesado É um jeans Com uma lavagem diferenciada Jogando uma camisa Mullet Que está linda Misa na frente Curtinha Mais comprida atrás Que tem Pequenas tochinhas pretas Só pra dar um brilho De efeito Que com certeza Você vai arrasar Bom pessoal Fica a dica Hoje especialmente Para as mulheres E semana que vem A gente volta Com mais tendências Aqui no Fashion Days Exclusivo na Paraty Modas Transcrição e Legendas por Quintal Agradecimentos 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 por Quintal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto